Antes de você ir, de fato, para os Estados Unidos, você conversou com algumas empresas e daí surgiu essa oportunidade, porque tem gente que está querendo estar aqui escutando a gente hoje e está querendo ir, poxa, será que eu vou, ou como é que eu chego até lá, eu aplico daqui, eu preciso ter o meu inglês, como é que é, como é que são as coisas? Então, esse é um fator que é interessantíssimo, é onde tudo começa, o cara que tem interesse às vezes não sabe por onde começar, eu procuro me mostrar sempre como um auxiliador da galera que quer fazer isso, porque antes de trabalhar lá eu já tive experiência internacional com empresas internacionais, então já tinha uma amostra. É claro que eu já falava o inglês intermediário, que me ajudou muito, isso ajuda muito o inglês, é essencial, e esse era um dos objetivos também, aprender a realmente destravar aquela coisa de falar com a certa confluência, isso também foi uma das coisas que eu queria, mas eu fui para lá, já falava o inglês razoável, já falava o inglês, bom, isso é importante sim, é muito importante, mas é um passo que, mas não é indispensável por quê? Porque quem é fez, tof, tem experiência no ultrassom convencional, longa experiência como nós temos, e a maioria do pessoal que está assistindo já tem longa experiência no ultrassom convencional e tem experiência de fez e tof, no mundo inteiro nós somos raros, isso é um fator que fala muito a nosso favor, então nos Estados Unidos não é diferente, existe uma carência gigantesca por profissionais com a experiência que nós temos, então o inglês não é uma barreira para o cara conseguir trabalho, é claro que muito, muito, muito mais facilmente o cara vai acessar melhores oportunidades, porque falar a língua é algo que é realmente libertador. Música